O Ministério Público de Santa Catarina, através da 12ª Promotoria, reverteu a decisão da demissão de uma funcionária de uma cooperativa bancária. O fato foi o seguinte, ela entrou em discussão com o seu ex-marido em frente à cooperativa. Ele não aceitava a separação, a estava perseguindo. Ele foi então até a cooperativa, a chamou até a parte da frente, ela foi e lá ele tentou pegar o celular dessa mulher. Houve ali um bafafá, uma discussão, que só não partiu para a agressão física porque os colegas de trabalho da funcionária bancária entraram em ação. Aquela conversa do deixa pra lá, né? Apartaram essa confusão. Acontece que depois da confusão, ela entrou em contato com o Ministério Público pedindo medida protetiva para que este homem não se aproximasse dela. No mesmo tempo, a cooperativa bancária deu férias para essa mulher, férias adiantadas para ela. Ela foi para férias e quando retornou, ela foi demitida do seu serviço. Isto posto, ela entrou em contato com o Ministério Público e argumentou a situação. O promotor entendeu que ela teria sido vítima duas vezes. Ela foi vítima quando foi agredida verbalmente pelo ex-companheiro e foi vítima também quando perdeu o seu emprego. Até porque não havia motivo para ela ser descartada do serviço, para que ela fosse demitida. O trabalho dela é um trabalho correto, sem nenhum problema. Entendeu o promotor de que a demissão dela se deu por causa daquela agressão que o ex-marido praticou contra ela em frente da instituição bancária. Por causa disso, a promotoria entrou em contato com o jurídico do banco. Houve, portanto, esse contato e foi revertida a decisão. Ela, que havia sido demitida, voltou a trabalhar no seu local de origem.